Nas aulas do Saber Direito desta semana, você aprende sobre processo administrativo disciplinar. As formas de apuração, aplicação e punição das infrações dos servidores públicos são apresentadas pelo professor de Direito Administrativo e especialista em Direito Constitucional, Juarez Júnior. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente. saberdireitotudojunto.com.br Você pode também estudar pela internet. Acesse o site www.tvjustiça.jus.br Olá amigos, estamos de volta com o Saber Direito, dessa vez abordando o tema de Direito e Processo Administrativo Disciplinar. Meu nome é Juarez Gomes Nunes Júnior, sou professor de Direito Administrativo e Disciplinar, especialista em Direito Constitucional e nós estamos abordando ao longo desses encontros, estamos abordando o tema do controle interno da administração pública através do processo administrativo disciplinar. Nós já falamos na aula 1 sobre as fontes do direito disciplinar, falamos na aula 2 sobre a responsabilidade disciplinar e agora na aula 3 nós vamos conversar sobre as transgressões disciplinares e as sanções disciplinares aplicáveis a cada um caso desse especificamente. Ok? Vamos seguir com esse estudo? Nós temos aqui na Lei 8.112 de 1990, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, que é a matriz da legislação disciplinar para todo o país, não que os órgãos estaduais, municipais, devam acompanhar a legislação federal, que é a 8.112, mas ela serve de matriz até para a produção legislativa, quando se quer fazer alguma alteração nos estatutos, normalmente se busca na 8.112, já a experiência legislativa que foi colhida ao longo dos anos com a legislação dos servidores públicos civis da União, que é datada de 1990, a Lei 8.112. Ela diz no seu artigo 127, são penalidades disciplinares, e aí ela separa as penalidades disciplinares. Diz que há advertência, como a mais branda de todas, a suspensão, a demissão, a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, a destituição de cargo em comissão e a destituição de função comissionada. Um detalhe importante, meus amigos, que nós temos que atentar, é de que o princípio da legalidade, quando nós vamos tratar agora das sanções disciplinares, ele funciona de forma absoluta. Não pode o administrador aplicar sanção disciplinar diversa das que eu citei para vocês, previstas no artigo 127 da 8.112. O artigo 127 já descreveu todas elas, então, uma que é título de exemplo. Nós não temos aqui a remoção compulsória, a remoção de um setor para outro como sanção disciplinar. Então, o administrador não pode, ao final de um processo disciplinar, resolver aplicar a sanção de remoção disciplinar do servidor por conta da taxatividade legal. Não há previsão no Estatuto da sanção de remoção. As sanções que podem ser aplicadas aos servidores são as sanções descritas no artigo 127 da lei 8.112. Vamos começar a falar de cada uma delas? A advertência que está no artigo 129 do Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Diz assim, A advertência será aplicada por escrito nos casos de violação de proibição constantes do artigo 117 dos incisos 1 ao inciso 8 e o inciso 19 e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna que não justifique a imposição de penalidade mais grave. Veja que, no capítulo desse artigo, já falamos aqui de temas que foram discutidos em outra aula, como os instrumentos normativos internos, violação de estatutos, como fonte para aplicação de sanção disciplinar. A advertência é aplicada nos casos mais brandos, que importam ou nas condutas descritas do inciso 1 ao inciso 8 do artigo 117, ou, então, nos casos de violação de deveres funcionais. Então, a aplicação da sanção de advertência está restrita a essas condições. Então, vamos citar aqui algumas das situações que podem ensejar a imposição da sanção de advertência. Por exemplo, Ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Isso pode representar, representa uma conduta que, uma vez processada, resulte na aplicação da sanção de advertência para o servidor. Uma outra situação prevista no artigo 117 é recusar a fé a documentos públicos. O servidor público, lá na sua repartição, chega alguém e apresenta um documento público, que precisa ser creditado quando chega na repartição e o servidor não acredita, não dá fé a esse documento. Então, se ele não dá fé a esse documento, ele pode estar incendido no inciso 3 do artigo 117, que é recusar a fé a documentos públicos. Isso implicaria na aplicação, como resultado de um processo, em sanção disciplinar de advertência. Eu vou saltar alguns aqui e falar de alguns que são mais próximos do dia a dia. Ou por resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. Isso aqui ocorre, meus amigos, quando o servidor resolve não dar sequência a um processo, coloca aquilo lá nas estantes dele, não faz os devidos encaminhamentos. Essa conduta do servidor é uma conduta reprovável, mas é reprovável na esfera da punição da advertência. Então, somente da advertência. Então, vamos seguir mais algumas coisas. Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. Também é uma sanção disciplinar, prevista no inciso 19 do artigo 117, que também sujeita o servidor à advertência. A advertência é a sanção mais elementar que a administração pública federal pode aplicar aos seus servidores, por violação desses incisos do 1 ao 8 do artigo 117 e do inciso 19, também do artigo 117 da 8.112. A suspensão, vamos falar da suspensão. A suspensão está descrita no artigo 130 da lei 8.112 também. Eu vou fazer aqui uma leitura para vocês do artigo 130 para ver as situações em que se aplica a demissão. A suspensão. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência. Então, se eu tinha lá uma sanção de advertência, mas o servidor incorreu de forma reincidente nessa sanção de advertência, aí ele poderá ser aplicada a sanção de suspensão e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 dias. Veja que a sanção de suspensão, ela acaba sendo uma sanção residual. Quando não é comportada lá na advertência e quando não implique a demissão, a suspensão, no intervalo de até 90 dias, pode ser aplicada pela autoridade julgadora do processo, que é um outro assunto que a gente vai discutir mais na frente, que é o aspecto do julgamento do processo disciplinar. Diz o parágrafo 1º do mesmo artigo 130. Será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que injustificadamente recusasse a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade, uma vez cumprida a determinação. Essa inspeção médica pode ser uma inspeção médica regulamentar. Tem que submeter a períodos descritos à inspeção médica. O servidor recusa-se a submeter a essa inspeção médica. Então, é possível que a ele seja aplicada a suspensão de até 15 dias por conta dessa não observância de uma regularidade funcional, que é submeter-se à inspeção médica. No momento em que ele cumpre a determinação, não há falar mais em processar ou punir disciplinarmente, porque ele já cumpriu a determinação. O parágrafo 2º do mesmo artigo 130 fala do aspecto misto da sanção de suspensão, em que ela é uma sanção moral e também ela é uma sanção pecuniária. É possível que seja pecuniária. Diz o parágrafo 2º, quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. Então, veja bem, a sanção de suspensão tem natureza moral, mas é possível que ela também tem a natureza pecuniária, o que leva à sanção de suspensão à categoria de sanção mista, em que, em dado momento, ela tem efeitos morais, de reflexão do servidor punido para mudança de atitude, de reflexo da sanção perante aqueles que conhecem da imposição da sanção através do princípio da publicidade e também ela tem o aspecto pecuniário de trazer para o Estado uma possibilidade do servidor continuar em atividade, porque a suspensão retira o servidor da atividade. É possível que se converta em 50% essa sanção para que o servidor continue em atividade. Ok? No caso da demissão, a demissão será aplicada nos seguintes casos. Nos crimes contra a administração, nos crimes de abandono de cargo, inassiduidade habitual, improbidade administrativa, incontinência pública, insubordinação grave em serviço público, ofensa física em serviço a servidor ou ao particular, desde que não seja no exercício da legítima defesa, aplicação irregular de dinheiros públicos, revelação de segredo, corrupção, acumulação ilegal de cargos, empregos. A sanção demissionária é uma sanção capital, é uma sanção que leva o indivíduo a ser desligado do serviço público. Ele revela uma incompatibilidade de condutas praticadas pelo servidor público com essa tutela do interesse coletivo. Ela inviabiliza a continuidade do servidor, do indivíduo, nas fileiras do serviço público, nos quadros do serviço público, porque a conduta, ela macula de forma capital, de forma extremamente sensível, terminal à regularidade do serviço público. Então, a sanção disciplinar de demissão é uma sanção capital. E aqui vem uma observação, antes de entrar nas outras espécies, da cassação, da destituição de cargo em comissão, eu quero fazer aqui uma observação com relação à sanção disciplinar de demissão, de suspensão e de advertência. A observação que eu quero fazer com relação a essas três sanções é de que nós já vimos de forma inicial, e vamos ver ao longo dos nossos encontros, de que o direito disciplinar é regido pela relativa tipicidade. Então, é possível, em comparação com o direito penal, é possível punir penalmente alguém por uma conduta não descrita nas regras penais, substantivas penais? Não. Só posso punir por crime aquilo que tiver previamente uma descrição daquela conduta como sendo uma conduta criminal. No caso do direito disciplinar, como ele goza de relativa tipicidade, é possível que um servidor seja punido por uma conduta praticada que não tenha uma conformação legal expressamente descrita na norma. Então, há também os tipos abertos em que o servidor pode ser punido porque trabalhou mal. E o trabalhar mal, para cada um de nós que estamos agora discutindo esse tema, pode ter significados diversos. Então, trabalhar mal para um é uma coisa, para outra é outra. Mas trabalhar mal pode ensejar a punição. Uma situação como essa não ensejaria a punição penal, mas na esfera disciplinar, sim. Então, vem um detalhe. Nós temos gradações diversas de sanções. Temos a advertência, temos a suspensão e temos a demissão. Como é que eu trabalho essas possibilidades punitivas diante desse princípio da relativa tipicidade? Bom, a regra interessante para ser tratada é de que o direito disciplinar comporta a relativa tipicidade. Mas essa relativa tipicidade, quando eu estou diante da aplicação da sanção, ela se submete a uma regra. Quanto mais aberto o tipo disciplinar, quanto menos definida a conduta disciplinar praticada pelo servidor, menor terá que ser a sanção disciplinar a ele imposta. Para a aplicação de sanção disciplinar mais gravosa, para a aplicação de sanção disciplinar que culmine, inclusive, com a demissão, é preciso que eu tenha uma tipicidade a mais aproximada possível da conduta praticada pelo servidor. Então, essa relativa tipicidade, ela harmoniza com a imposição das sanções, no que diz respeito a que, para a imposição de sanção mais gravosa, maior tem que ser a definição do tipo ou da conduta praticada. E para a imposição, para a verificação de uma conduta não descrita de forma absoluta, a ela só podem ser aplicadas as sanções disciplinares menos gravosas. Essa regra é importante para que você não puna disciplinarmente sem esse parâmetro de dosagem da aplicação da sanção em relação ao princípio do formalismo moderado e o princípio da relativa tipicidade do direito disciplinar. Vamos seguir. Caçação de aposentadoria ou disponibilidade. O que diz aqui o artigo 134 da lei 8.112? Ainda estamos na lei 8.112, hein? O artigo 134 fala, será caçada a aposentadoria ou disponibilidade do inativo que houver praticado na atividade e falta punível com a demissão, destituição de cargo em comissão. Então, é possível caçar a aposentadoria de um servidor que praticou uma conduta na atividade ainda? O dispositivo normativo prevê essa condição e se aplica à caçação de aposentadoria. Vem uma pergunta interessante. O servidor que praticou uma conduta ainda na atividade, atingiu a inatividade, se aposentou e o processo ainda perdura, mas a falta disciplinar que ele praticou não é uma falta punível com demissão ou com destituição do cargo em comissão. Então, não é uma falta que importe uma sanção capital. Como é que a administração se coloca diante de uma situação dessa? Ela pode punir disciplinarmente o servidor com a suspensão ou com a advertência, ele estando inativo? Não. Eu entendo que a aplicação da sanção disciplinar ao servidor inativo, ainda que sob censura, por conta da natureza contributiva da aposentadoria, ela só pode ser aplicada à caçação de aposentadoria. Não pode aplicar a sanção de advertência ou de suspensão ao servidor inativo, porque essa sanção tem natureza funcional. E nós temos que convir que o indivíduo que está aposentado não está exercendo a sua funcionalidade. Então, a ele só caberia, ainda repito, sob censura, a caçação de aposentadoria. Eu acho que a gente tem pergunta. Vamos ver uma pergunta. Quais são as faltas que podem resultar na aplicação da sanção disciplinar de advertência? Vamos reforçar mais um pouco. Eu vejo que as perguntas sempre pedem para que eu aprofunde um pouco mais a discussão sobre um tema já abordado durante as nossas aulas. Mas vamos lá. A pergunta é quais as faltas disciplinares que importam em aplicação da advertência? Eu vou trazer agora aqui mais alguns exemplos, tá? Eu já passei alguns exemplos para vocês, mas eu vou falar de mais alguns. O servidor público que cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado, está praticando uma conduta que poderá resultar na aplicação da sanção de advertência. Perceba que a sanção de advertência tem relação com a absoluta dinâmica da atividade funcional. Quando há qualquer deslize com relação à dinâmica dessa atuação funcional, surge aí a possibilidade de, como efeito de um processo disciplinar, com todas as garantias, submeter o servidor a suportar a sanção disciplinar de advertência. Elas guardam estreita proximidade ali com a regularidade funcional, com a atividade praticamente diária do servidor público. Manter sobre sua chefia imediata ou cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente de até terceiro grau civil. Também é uma das condutas que são reprováveis, inclusive reprováveis com efeito vinculante, através da suma vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal, que veda o nepotismo em todas as esferas administrativas. E até antes disso, nós já contávamos aqui com esse dispositivo legal, que faz com que o administrador se abstenha de ter nos seus quadros sobre subordinação, ou então em atividade linear, no mesmo plano de atividade, ou como superior e hierárquico, os cônjuges ou os descendentes. Ok? Então, isso é tudo, são exemplos de como se aplica a sanção de aposentadoria, de advertência, desculpa. Destituição de função comissionada. A destituição de função comissionada está descrita no artigo 135 da lei 8.112 também, da lei 8.112. Diz aqui, a destituição de cargo em comissão exercida por não ocupante de cargo efetivo será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e de demissão. Então, veja bem, se você tem um servidor que é detentor de um cargo comissionado e ele pratica uma conduta e essa conduta é reprovável pela sanção ou da suspensão ou da demissão, a ele caberia, ao final do processo, a aplicação da destituição de função comissionada. Um lembrete interessante é que esse dispositivo que fala da destituição de função comissionada, ele não está presente em todos os estatutos dispostos aí pelo país. Vários estatutos não têm a previsão da destituição da função comissionada. Aí vem a pergunta, se eu tenho um servidor comissionado que pratica determinada conduta, pede a sua exoneração antes mesmo da administração tomar conhecimento daquela conduta e essa situação se projeta para depois da exoneração e o estatuto não tem a previsão da destituição da função comissionada. O que é que a administração pode fazer? Sob o ponto de vista disciplinar, nada. Porque se ele não tem a destituição da função comissionada, ele não pode aplicar a esse servidor que pediu exoneração e foi desligado do serviço público. Porque ele pediu, eu não posso tornar sem efeito, anular esse ato ou invalidar esse ato, trazer esse indivíduo para a atividade novamente e aplicar a destituição da função comissionada, porque o estatuto não tem previsão para a destituição da função comissionada. No caso dos servidores públicos da União, existe a possibilidade de se aplicar a sanção da destituição do cargo em comissão. Então, o que é que eu vou fazer na destituição do cargo em comissão dos servidores públicos civis da União? Se eventualmente o servidor praticou uma conduta, ele é detentor de um cargo em comissão, não tem cargo efetivo, praticou uma determinada conduta no exercício dessa, das atribuições do cargo em comissão. E ele pede exoneração e sai do serviço público, vamos dizer assim, pela porta da frente, assim como entrou, e depois a administração toma conhecimento de um fato, ainda não atingido pela prescrição, e ela prescruta esse fato disciplinar. E é possível que esse fato disciplinar enseja a destituição do cargo em comissão, mas o indivíduo, que era servidor comissionado, já está fora dos quadros a pedido. O que a administração tem que fazer? A administração vai tornar sem efeito esse ato de exoneração e vai converter essa exoneração em destituição do cargo em comissão, para que o indivíduo não saia, vamos dizer assim, para que seja mais compreendido, não saia pela mesma porta da frente que ele entrou, porque ele carrega agora uma mácula deixada no serviço público. Isso é a operação da destituição do cargo em comissão, quando o servidor já pediu exoneração. Se ele ainda está na atividade, ele será simplesmente destituído do cargo em comissão e não será desligado pela exoneração, e sim pelo pedido de demissão. Pela conversão da exoneração em destituição da função comissionada. Um outro detalhe interessante, que a gente precisa tratar aqui, é o detalhe do cancelamento das punições disciplinares. O artigo 131 da 8.112 fala, As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de três anos e de cinco anos de efetivo exercício, ok? Respectivamente, se o servidor não houver nesse período praticado nova infração disciplinar. Então, se eu tenho uma advertência, ela poderá ser cancelada em três anos. Se eu tenho uma suspensão, ela poderá ser cancelada em cinco anos. Qual é o efeito jurídico desse cancelamento? O cancelamento não produz efeitos retroativos, diferente da anulação da punição. Se a punição tiver sido anuada, os efeitos serão extunque, serão na origem, o efeito na origem. Se o servidor tem a sua punição cancelada em três anos para advertência, em cinco anos para suspensão, esse cancelamento vai produzir efeitos a partir do ato de cancelamento e não efeitos pretéritos. Isso é importante porque, durante esse período em que o servidor tinha um registro dessa punição, ele pode ter sido, por algum motivo, uma seleção interna para um curso ou ascensão funcional, alguma coisa dessa natureza, tenha sido prejudicado porque ele estava punido. Havia um registro de punição na sua ficha. Então, não se fala em reparação do tempo, ressarcimento do servidor por ocasião do cancelamento. Aqueles prejuízos que, eventualmente, ele teve por conta da sanção disciplinar prevista nos seus assentamentos, continuarão lá. Agora, se a sanção for anuada, não, os efeitos serão lá na origem, extunque. O efeito do cancelamento é o efeito ex-nunque, daqui para frente. Esse é importante, essa discussão. O outro tema interessante que a gente precisa discutir é o tema da prescrição disciplinar. A prescrição disciplinar está prevista no artigo 142 da lei 8.112. O que diz aqui o artigo 142 da lei 8.112? A ação disciplinar prescreverá em cinco anos, quanto as infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição do cargo em comissão, em dois anos, quanto a suspensão, em 180 dias, quanto a advertência. Parágrafo 1º da lei 8.112, no artigo 142, fala o seguinte. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Eu reputo, e aí vem uma crítica ao dispositivo normativo, eu reputo de extrema insegurança a legislação federal dos servidores públicos civis da União colocar o marco inicial da prescrição de a partir de quando a administração tomou o fato, se tornou conhecido, porque isso gera uma certa insegurança. Se tornou conhecido de quem? Se tornou conhecido do chefe da repartição? Se tornou conhecido do chefe do setor? Se tornou conhecido do corregedor do órgão? Da autoridade máxima? Do ministro? De quem? De quem chegou? No direito penal, o marco inicial da prescrição é a data do fato. É a data do fato. E a data do fato é imutável. No direito disciplinar, grande parte dos estatutos dispostos pelo país trazem o marco inicial da prescrição também para a data do fato. Não acompanharam a 8.112. Mas a 8.112 tem esse dispositivo que diz que o marco inicial da prescrição é a data do conhecimento do fato. Seguindo, nós temos no parágrafo segundo, dizendo Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinadas capituladas também como crime. Nós já falamos sobre isso, mas eu vou repetir. É importante. A razão punitiva disciplinar é ofensa a quem? A administração. A razão punitiva penal é ofensa ao Estado. Quando eu digo, como a lei 8.112, e aí sim ela é reproduzida em vários estatutos, de que a falta disciplinar também compreendida como crime afeta a prescrição não mais para a pressão disciplinar, mas afeta a pressão penal, isso é preciso ter entendido que só deve acontecer de forma automática quando nós estivermos diante de razões punitivas idênticas. Razões de punir idênticas. punição disciplinar, ofensa à administração, punição penal, ofensa à administração. E onde é que isso ocorre? Lá nos crimes contra a administração. Se está fora desse espectro compreendido pelos crimes contra a administração, só é possível afetar a pressão disciplinar, a pressão criminal, se houver uma razão interessante nos elementos normativos do tipo, mas não simplesmente no tipo. Um exemplo simples com relação a isso, um agente de segurança, um policial, um policial está na sua residência com a sua esposa e ele é muito possessivo, é ciumento, é descontrolado e ele tem um sonho, um pesadelo de que ele está sendo traído pela esposa. Então, o que acontece? Ele acorda no susto daquilo e ele pega e, usando de uma extrema violência, extremamente irreprovável, ele, com as suas próprias mãos, sufoca a esposa e mata a esposa. Nós temos aí um evento morte, crime, um evento morte. Ele é um agente de segurança pública, é um servidor público, um policial. Então, vem a pergunta, essa conduta dele, criminal, já pacificamente reconhecida como criminal, também seria uma transgressão disciplinar? Aí vem a pergunta, o fato praticado por ele, a conduta praticada por ele, tem alguma ligação com a instituição pública que ele representa? Não vejo nenhuma relação. Se ele era um policial, ele praticaria essa conduta. Se ele era um empresário, ele praticaria essa conduta. O que ele fosse, não evitaria a prática da conduta. Então, aquela conduta é, tão somente, crime, não é uma infração disciplinar. Agora, vamos para um outro exemplo. Um mesmo policial está de serviço numa viatura de polícia e os amigos ficam ligando para ele e fazendo comentários ruins sobre a relação conjugal dele. E ele é o mesmo indivíduo, possessivo, ciumento, descontrolado e tudo. Aí ele vai e diz, vou resolver esse problema. Chama o motorista da viatura e diz, vamos dar uma passadinha na minha casa que eu tenho um negócio para resolver. Vai na casa dele, fardado, a viatura na porta, ele entra na casa, não quer nem conversa com a esposa, pega a arma da corporação e mata a mulher. Se ele faz isso e mata a mulher, o evento morte é o mesmo. Morreu mulher, morreu mulher do mesmo jeito. Mas só que, veja bem, que esse evento morte, ele está agora totalmente circundado por condutas de interesse da administração. Usou a viatura da corporação, usou a arma da corporação, usou a viatura para se livrar da prisão em flagrante. Então, esse evento morte não é igual ao evento morte do primeiro exemplo. Ok? Isso é importante a gente frisar. Nós vamos, antes de seguir com a nossa temática, vamos ver se tem mais alguma pergunta. Nós temos mais alguma pergunta. Vamos ver. Quais os casos que podem resultar nas sanções de destituição de cargo em comissão? A sanção de destituição do cargo em comissão, respondendo essa pergunta interessantíssima, nós encontramos aqui na legislação. A destituição do cargo em comissão são as sanções aplicadas no exercício dos... A destituição do cargo em comissão exercido por não ocupante de cargo efetivo será aplicada no caso de infração sujeita à penalidade de suspensão e de demissão. Quando o servidor é efetivo e ele pratica uma determinada conduta residual que não compreende as faltas sujeitas à demissão e nem as faltas sujeitas à advertência, ele é sancionado com a suspensão, no caso dos servidores efetivos. Quando eu tenho um servidor comissionado, simplesmente comissionado, não efetivo, e ele pratica uma sanção sujeita à suspensão, essa falta sujeita à suspensão para o servidor efetivo poderá resultar na destituição do cargo em comissão para o servidor que é tão somente comissionado. E também, além disso, as faltas sujeitas à demissão, porque as faltas sujeitas à demissão destituiriam do cargo em comissão, mas as faltas sujeitas à suspensão, no caso do servidor efetivo, se resumiriam apenas à suspensão. Mas se o servidor não é efetivo, é um servidor unicamente comissionado, a falta sujeita à suspensão vai ser convertida, se for o caso, no julgamento dessa sanção, dessa conduta, poderá ser revertida à destituição do cargo em comissão. Vamos seguir aqui no tema da prescrição, para que a gente possa voltar aqui ao nosso raciocínio. O prazo de prestação previsto na lei penal aplicam-se às infrações disciplinárias capituladas também como crime. O que a jurisprudência tem entendido? A jurisprudência tem entendido que, para eu fazer essa afetação da regência da matéria penal sobre a disciplinar, no que diz respeito à prescrição, é preciso que, ou seja, uma falta disciplinar compreendida como crime contra a administração, porque aí eu teria uma coincidência nas razões de punir, ou então, quando no mínimo, a falta disciplinar já esteja em esfera penal, com pelo menos uma propositura de uma ação penal. Pelo menos a propositura de uma ação penal. Os tribunais têm entendido nesse sentido. Parte da doutrina discorda um pouco disso, porque quando nós temos um final de um inquérito policial, nós temos o final de um inquérito policial, que muitas das vezes é o suporte inicial para a propositura de ação penal pelo Ministério Público, nós temos um inquérito policial. O resultado do inquérito policial, pelo indiciamento do indivíduo que estava sendo investigado, não traduz ainda uma definição de crime, não traduz uma definição de crime, traduz uma expectativa que vai ser colocada diante do Ministério Público. Quando o Ministério Público propõe a ação penal, o Ministério Público ainda não definiu o que é crime. O Ministério Público está ali estabelecendo um juízo de possibilidade processual. É como se o Ministério Público chegasse diante do juiz e dissesse, magistrado, esse fato, a meu ver, merece um processo. E quando o juiz recebe a denúncia, o juiz está concordando com o promotor, dizendo, ah, eu também estou acompanhando o seu juízo, eu acho que merece aqui um processo. Instrui o processo. Quando o juiz sentencia, ainda cabe um recurso. Então, veja que nós não temos ainda uma definição ainda do crime. Total. Por quê? Porque aquilo cabe um recurso. Pode ser que tudo seja desconstruído no recurso. O que realmente vai definir o que é um crime é um título condenatório e recorrível. Um título condenatório e recorrível é o que vai dizer o que é um crime. Então, olha, veja bem, se o judiciário, se o judiciário tem todas essas etapas a serem vencidas para definir o que é um crime, o que é um crime, o administrador não deve, na esfera disciplinar, por ocasião da reunião dos conectivos pré-processuais e da definição da prescrição disciplinar, considerar uma falta disciplinar como crime quando não há ainda um título condenatório e recorrível. Esse é um pensamento de parte da doutrina ao qual me alio, que é o de que nós só podemos dizer o que é prescrição disciplinar regida pelo crime quando a falta disciplinar coincida na sua razão punitiva com a falta penal. Ou então, quando eu tenha um título condenatório e recorrível em sede penal, aí sim a prescrição, não mais em abstrato, mas em concreto, seria a prescrição do crime para a falta disciplinar. Ok? Um outro detalhe interessante que está descrito no parágrafo terceiro do mesmo artigo 142 da mesma lei 8.112 de 1990. O que diz o parágrafo terceiro? A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até decisão final proferida por autoridade competente. Mais uma situação da 8.112 que requer uma discussão mais aprofundada. Qual é? De que a prescrição, ela está sujeita a dois principais institutos, que é o Instituto da Interrupção e o Instituto da Suspensão. A interrupção, ela é um ponto, é uma situação pontual que desloca o marco prescricional da data do fato ou da data do conhecimento do fato como prevê a 8.112 para o momento da interrupção. Essa interrupção, ela ocorre por ocasião da edição da portaria de instauração do processo disciplinar. Só que o detalhe é o seguinte, é que a 8.112 tratou a interrupção como se suspensão fosse. E a suspensão é um outro instituto que produz um efeito jurídico distinto. A interrupção é um ponto. A suspensão é um intervalo. E a 8.112 tratou a interrupção como um ponto, mas deu sequência imediata aos efeitos suspensivos. O que é que ela diz? Vamos voltar aqui à leitura porque fica interessante. A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição. Até, quando ela fala até, quando o legislador fala até, ele tratou um ponto como se um intervalo fosse. Porque não existe ponto até. O que existe até é um intervalo, até alguma coisa. Até a decisão final proferida por autoridade competente. Olha, meus amigos, nós vamos ver, quando a gente vai na instrução processual, nós vamos ver que o processo disciplinar não está submetido aos institutos preclusivos. o próprio julgamento do processo fora do prazo não inviabiliza a instrução processual. Então, as oitivas de testemunha fora do prazo previsto na norma também não inviabilizam o exercício de defesa. Então, o direito disciplinar, o processo disciplinar não está submetido aos institutos preclusivos. Se eu tenho um ato a ser produzido dentro do processo em determinado momento e esse ato venha a ser produzido depois, ele vai adquirir relevância do mesmo jeito. Então, veja bem, quando a lei diz que até a decisão final proferida pela autoridade competente, então significa que eu vou ter uma prescrição que eu não sei quando vai acontecer. Eu não tenho uma definição de quando vai acontecer, porque eu tenho um prazo na lei para terminar o processo, mas a própria lei diz que o processo que termina depois do prazo da lei não inviabiliza a instrução processual. Então, a situação ficou bastante instável para se definir isso. Então, o Supremo Tribunal Federal decidiu já em cima dessa questão e a decisão do Supremo foi bastante interessante. Ele disse que a prescrição por ocasião da instauração do processo disciplinar ela é interrompida e segue suspensa até a decisão final. Mas qual é que vai ser a decisão final? A decisão final vai ser, segundo o entendimento da corte, vai ser a duração razoável do processo, o final da duração razoável do processo. aí, aparentemente, saímos de um problema e entramos no outro. O que é essa duração razoável do processo? Quanto é essa duração razoável do processo? Se estende até onde? Aí o Supremo teve que dizer qual é a duração razoável do processo. A duração razoável do processo para o caso em questão vai ser o quê? O prazo que a lei estabeleceu para a conclusão do processo. E no âmbito federal, o processo tem 60 dias para ser instruído, podendo ser prorrogado por mais 60 e tem um prazo de 20 dias para o julgamento. Se você fizer o somatório, você vai ver que vai dar aí 140 dias. Teremos 140 dias. Então, como é que acontece? Data do conhecimento do fato, marco inicial da prescrição, instauração do processo, interrompeu a prescrição. Quando interrompe a prescrição, o lapso temporal entre o marco inicial da prescrição e o fato interruptivo sume do conhecimento jurídico. É um tempo que é apagado. Ele não tem relevância, mas... E passa a contar a partir da interrupção. Como a 8.112 colocou a suspensão junto com a interrupção e disse que era enquanto durar o processo e até a decisão da autoridade competente, o Supremo teve que dizer que esse tempo em que ficará suspenso será o tempo em que a lei fez previsão para o fim do processo. Então, seriam os 140 dias. Então, no centésimo quadragésimo primeiro dia, acaba-se o efeito suspensivo da prescrição e passa a contar novamente o lapso temporal até atingir os prazos que nós falamos inicialmente. De 5 anos para as infrações por níveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade de destituição de cargo em comissão, em 2 anos quanto à suspensão, em 180 dias quanto à advertência. Esse tema, ele é de extrema importância. Por quê? Porque a prescrição é o aperfeiçoamento involuntário do processo disciplinar. Então, quando você tem uma demanda disciplinar e essa demanda disciplinar ela não chega ao seu termo, não chega ao seu final, então, a prescrição vem e estabiliza a relação, aperfeiçoa a relação. Uma vez prescrito, não tem mais como se manejar o tema e a situação ficará como se colocou naquele momento da prescrição. E um outro detalhe com relação à prescrição é que a prescrição é matéria de ordem pública. Ela precisa ser ela precisa ser suscitada pela primeira autoridade que dela conhecer. Então, a comissão processante, se ela verificar que o processo não prospera mais por conta da incidência do Instituto da Prescrição, é preciso a comissão fazer um despacho interlocutório e encaminhar isso à autoridade que determinou a instauração do processo para que a autoridade declare o processo prescrito. Então, ela não pode ficar ou não deve ficar silente diante disso. até porque, se por acaso ela ficar silente diante disso, ela poderá receber das mãos da defesa uma preliminar de prescrição. A defesa percepciona que o processo não prospera mais. A pressão disciplinar se exauriu. Não há correlação da razão punitiva disciplinar com a razão punitiva penal. Então, não há afetação, não há regência penal para a matéria, para a pressão disciplinar. A pressão é regida pela matéria disciplinar mesmo e o tempo já se exauriu. Então, se o tempo exauriu, não há falar em continuidade do processo por conta de prescrição penal. Então, o processo fica realmente inviável, o processo não mais prospera. Ok? Qual o marco inicial da prescrição disciplinar? Bom, o marco inicial da pressão disciplinar, vou aprofundar um pouco mais. Eu já falei um pouquinho sobre isso agora, há pouquinho, eu vou falar mais sobre esse marco inicial da pressão disciplinar. Nós temos uma situação posta. Os fatos que são de interesse penal, pacificamente, já positivado, a prescrição penal começa a partir do fato. Dado um fato, ali inicia-se o prazo prescricional. No caso das infrações disciplinares, nós temos duas possibilidades dispostas nos estatutos. Há 8.112, a lei que regula o serviço público federal, servidores públicos federais, ela diz que o marco inicial da prescrição é na data do fato. Na data do fato. Apesar de ser acompanhada em diversos dispositivos, a lei 8.112, ela, ela, em alguns aspectos controversos, ela não é acompanhada por alguns estatutos. Então, alguns estatutos não colocaram o marco inicial da prescrição como sendo na data de conhecimento do fato. Pareceu para o legislador dos estados, dos municípios, que essa condição de aferir o marco inicial da prescrição a partir do conhecimento do fato, traduz uma certa insegurança para se definir qual é o marco prescricional. A prescrição, ela, eu repito, é matéria de ordem pública, ela tem uma ressonância importantíssima para a condução dos processos, ela apazigua uma situação ainda não definida, então, a prescrição é de extrema importância. Quando você desloca o marco prescricional para a instauração do processo, como é previsto na 8.712, mas você não sabe de onde está vindo, de qual momento está vindo, por quê? Porque é possível que você possa manejar esse tema. Digamos que a falta disciplinar ocorreu em determinado momento, mas a comunicação, o conhecimento por parte da administração ocorreu um certo tempo depois, esse certo tempo depois pode provocar a perda das provas, pode provocar a impossibilidade de realizar determinada perícia em algum equipamento, alguém pode morrer, uma testemunha pode sumir, pode acontecer uma série de coisas, então o processo precisa ter uma relevância jurídica desde a data do fato, para que a administração do exercício do poder, que é compulsório de investigar, ela faça essa investigação o mais próxima possível da data do fato, porque se ela assim não fizer, digamos que o servidor praticou na data do fato, praticou um fato que é sujeito à sanção de suspensão, de advertência, são 180 dias a prescrição da advertência, então se são 180 dias previstos na 8.112, se você deslocar o marco prescricional para a data do fato, é possível que o indivíduo quando vier trazer a notícia para a administração, ele traga a notícia já beirando esses 180 dias, já se aproximando desses 180 dias, então o que acontece, a administração começaria a prescrutar essa infração disciplinar, essa possível infração disciplinar, quando na verdade ela estaria prescrevendo, então a administração precisa equacionar a sua atividade, a coletividade espera da administração uma resposta circunstanciada a respeito do fato, mas na outra ponta dessa relação processual está o servidor que pode estar sendo vítima de uma perseguição, pode estar sendo vítima de uma denúncia anônima descabida em que a administração não encontrou os conectivos pré-processuais de autoria e materialidade, mas assim mesmo deflagrou o processo disciplinar, então a prescrição é uma segurança e não se pode trabalhar de forma insegura um termo que é relativo à segurança jurídica. Então a segurança jurídica da prescrição disciplinar deve ser contada nos demais estatutos, na 8.112 não se pode mudar porque está disposto na lei, deve ser contada a partir do conhecimento do fato e não, como diz o dispositivo, no conhecimento do fato. Isso é uma orientação de natureza doutrinária, mas deve-se cumprir pelo princípio da legalidade o que está exposto na norma na 8.112 que é o do marco inicial da prescrição a partir do conhecimento do fato. Que ainda não foi definido qual é o nível de conhecimento, se é no nível mais elementar, se é o chefe do núcleo, se é o chefe do setor, se é o chefe do departamento, a chefe da repartição como um todo, se é o chefe geral, quem vai conhecer do fato? qual é a manifestação que vai legitimar o reconhecimento do marco inicial da prescrição nesse momento? Qual nível administrativo vai reconhecer esse marco inicial da prescrição? Então, a prescrição disciplinar é um tema que precisa ser manejado com absoluta atenção para que não se traga aí nenhum prejuízo. Nós falávamos da prescrição disciplinar regida por matéria penal. A prescrição disciplinar regida pela matéria civil, existe alguma previsão de prescrição civil incidindo sobre a matéria disciplinar? Não. Não há incidência posta na norma da prescrição civil incidindo sobre a matéria disciplinar. O que há é uma incidência da prescrição penal regendo a matéria disciplinar. Essa, ela tem que ser reconhecida diante dos casos concretos, quando a falta disciplinar também é compreendida como crime. Crime contra a administração, como nós falamos, ou então, nos demais crimes, quando há uma correlação dos elementos normativos do tipo e transferem resíduos disciplinar para essa conduta disciplinar. Meus amigos, essa aula que nós estamos encerrando agora, ela fala sobre a transação disciplinar e nós vimos quais são as transações disciplinares, quais são as transações e quais as sanções aplicáveis a cada um dos casos concretos e isso criou a ambiência para a gente trabalhar o processo disciplinar, a instrução do processo disciplinar que vai ser discutida aqui a partir da nossa quarta aula. Então, nós reunimos aí a temática substantiva para que a gente maneje o tema do processo disciplinar propriamente dito a partir desses conceitos que foram discutidos. Tema da nossa quarta aula que a gente vai encontrar com vocês na próxima oportunidade, ok? Tem dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para a gente saberdireitotudojunto arroba stf.jus.br Você pode também estudar pela internet. Acesse o site www.tvjustiça.jus.br Acesse o site